E novamente ele chegou, com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão em gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola em tudo, porque teve humildade em gol, foi um gol de classe, onde ele mostrou sua malícia e sua raça, foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa, e a galera agradecida se encantava, foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa, e a galera agradecida e a galera agradecida se encantava, viu maravilha, nós gostamos de você, viu maravilha, faz mais um, pra gente ver. Obrigado. Obrigado.